Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do canal e bom, vou mandar um pouco aqui agora e vou mostrar pra vocês e amanhã eu continuo e mostro o resto pra vocês, tá? Então, irei. Não sei. Então, bora lá acompanhar mais um vídeo comigo, deixe bastante joinha, se inscreva no canal pra sua família crescer, chegar aos 3 mil inscritos que tá quase, gente. Tô tão feliz que tá quase, 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 tá? Então, bora lá. Ó, gente, já peguei a caixa aqui com os preparativos do chá do Gustavo e vou começar a montar algumas coisas agora de noite, hoje é um dia antes. E amanhã de manhã eu termino o resto, tá? Porque de tarde eu quero tomar um banho, relaxar, descansar bem e então quero deixar quase tudo pronto hoje pra amanhã não ter muita coisa pra fazer, tá? Então, bora lá acompanhar comigo. Olha meu barriguinho de 31 semanas, gente. Nossa senhora. E aí 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 Ficou assim, amanhã eu continuo o braço, e mostro pra vocês. Gente, o dia do meu chão já mostrou. Móvel, eu gosto de fazer aqui. Gente, eu vou mostrar o que eu fiz pra vocês e eu não vou fazer ainda. Ó, gente, eu fiz o bolo de fraldas. Ó, vai ficar assim, aqui eu vou colocar os guarda-chuvinhas, esses daqui, né, com os docinhos. Aqui tem o sapatinho, aqui tem a plaquinha de chá do Gustavo. Vou ir arrumando e vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 Tchau.